Olá pessoal da EA Sports, tá tudo pronto pro futebol no Orange Velodrome na belíssima Marsella. Eu sou o Gustavo Villani e ao meu lado o Caio Ribeiro. E hoje é o dia de jogo do Division Rivals. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. Essa partida vai ser legal de assistir e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Jogando fora de casa, time pronto e escalado. Mascherano vai pro jogo, com Bastoni na defesa. Benjamim André vai ser titular, com Zacarinha pelo meio. E Messi fecha a escalação do ataque. De bala pro gol. Bem no lance, pega o goleiro. O Bruno na área. Segura a bola. Segurança esses que eu tenho fechado demais. Vamos lá. Gol! Que vacilo do meu goleiro. Entregou a paçoca no lance. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Manda direto. Defesa tranquila. A bola para nas mãos do goleiro. Fácil. O ataque vem pra pressionar a saída de bola. Benjamim André. Nas costas, atenção! Pega o goleiro. Boa defesa. Rashford. Lewandowski. E vem ataque, atenção! Anri bate pro gol. Boa defesa. Essa é meu poder. Cobra, atenção na área. Gol! Leu, deixado do bimbal no placar pra empatar o Caio. Opa, bola, 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 bola na defesa. Boa 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 defesa. Pressiona e rouba. Continua o ataque. Defendeu. O goleiro mostra serviço. Escandeio cobrado. Atenção. Olha o desempat. Defende. Defende bem. É novo o escanteio pra bater. Segura o goleiro. O escanteio meio fechado demais. Xabi Alonso. O Young Boys ataca, busca o gol. Quero ver. Tá morto o ataque. Já tem bola recuperada. Paulo de bala. Que bola e que há muito de vai. Gol! Vai retomar a ponta do placar. Eu quero ver o gol. Eu quero ver o gol. Messi. Messi. Zico. Robert Lewandowski. Daí o Henry. Henry. Vem pra fechar o chute. O chute. Leonel Messi. Leonel Messi. De bala. Calvá tirado no chute. Que espetáculo. Salva a defesa. Que metido de bola, quero ver A bola não entra Desta vez melhor pro goleiro Caio Seria o seu segundo gol hoje Tá dando trabalho pra defesa O contra-ataque Tá desenhado, olha só Perde a bola, perde a chance do contra-ataque O Young Boys recupera a posse de bola A chance é boa, será que agora? Gol! Pra deixar tudo igual Com ela o bruxo, Ronaldinho O Young Boys tá com a bola dominada Adorizando pro ataque no terço final Jeremy Não é da A defesa Quem sabe esse campeio é a chance Mugu O tempo de nessa O tempo de nessa O que defesa é esse cara O que milagre fez o goleiro agora, Villani? Boa recuperação, ainda no ataque Passa pro Zico É inegável que tá bom de ver esse jogo, Villani Dá uma olhada só no número de finalizações dos dois lados Ninguém quer saber de segurar o empate não Eu vi Escapa da marcação, vai embora Aqui tem o goleiro Ele salta O empate é importante Fogo empatado Defendeu Vai mostrando o centro do difícil goleiro Benjamim André Ronaldinho Desce, olha o gol Desarvadez Em falta na área O árbitro dá só mais um minuto de jogo Levanowski com a bola Sou o apito Pela última vez na primeira etapa Intervalo de jogo, primeiro tempo Toca na bola, começa a ser enfrentado Vamos nessa partida Que agora não é o lance do eleitor Henri Sem medo A marcação come o coelho Sao A marcação come o coelho 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 Atenção, escanteio na área, para fora, de cabeça ela passa sobre o travessão, pertinho, pertinho o Caio. Ele não conseguiu abaixar a bola, tinha que ter pego ela mais em cima. Eles perdem a posse. Aí a chapa esquerda! De barco! Atenção, escanteio na área, Boa progressão, ataque. Bola para o valeiro, foi direto para ele. Benjamin André. Se atrapalha, na bola de graça. Se precisar, dá para tocar. O pé se recebe. Subiu a bandeira. O impedimento do Di Mala. Zico. Thierry Henry. Alba Meian. Vem para o ataque, o Young Boys. Olha só! E agora, vai para o ataque. Gol! Embata no jogo! Chávez Alonso. Alba Leandro, que defesa fantástica. Levanta para a área. A cabeçada passa longe, sem perigo, direto para fora. Zancária. Tem espaço para jogar, pode avançar pelo lado. Paulo Dybala. Desce! Desce! Bate a marcação, meteu. Gol! E tem Messi! O Youngboy está atrás do placar. Dá o pontapé, reinicia o jogo. Um gol separa os times no placar. Cortou, pressão, ataque. Pode sair o contra-ataque, olha só. Ergue a posse, mata o contra-ataque, a defesa recomeça. Alba Leandro, bateu. Defende, não deixa passar. Não está fácil de sair o gol de empate. Para fora! Que ganudo foi esse? Botou muita força, era mais precisão dali. Até passou perto, mas nessa distância tinha que ter feito o gol. Tcherry Henry. Tira a bola, desaba. Tem espaço para avançar pela lateral, pode partir na ponta. No cruzamento, Erdo de Mala. Rebateu, está viva! Opa! Subiu a bandeira! Sim! Impedimento marcado, não valia mais nada. Henry com ela. Alba Meian. Toma, toca a bola, toma boa. Messi recebe. Ronaldinho. Bola cruzando no tumulto. E o lance morre por aí. A recuperação de bola veio com o apoio da torcida. O jogo se encaminha para o final, mas os torcedores acreditam no empate. Alba Meian para o gol. Aparece bem, o goleão manda para o Ronaldinho. Escanteio marcado, chance boa no finalzinho. Defesa segura, vai bem o goleiro. Tem pressão, novo escanteio. De cabeça, sai pelo lado, pegou bem. E ex-poste. Segue o jogo. Henry. E ela vai descendo para o ataque. Olha só. Livre, pode descer para o ataque. GOOOOOOOL! No fundo, na alma, no fundo do peito, no final para empatar. LACARIA. Instante final. Vem mais um ataque. Está tudo igual aqui. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltou cinco minutos de tempo. RELAMENTAL. Recuperaram a bola. Bangui. Faltou cinco minutos. RELAMENTAL. Normalinho, GARUXO yük 캬 Спасибоaro. Normalinho, o parlão de jogo. MENSI recebe... MENSI, GOOOOOOOL! Quase que estourando o relógio Pra passar a frente no placar do finalzinho Que jogaço Vamos ver se esse gol define a vitória 44 minutos Vai subir a placa de acréscimos Acabou o capitão árbitro Pra festa da minoria Pra vencer fora de casa A gente precisa aplaudir a luta do time até o final Acreditaram até o fim E saíram com a vitória Próximo dia Próximo dia Penecer Próximo dia Próximo dia